Descontos de fim de ano é na Tech 2, informática tem links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2, não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pinpolios, vamos dar uma pausa na novela Sonic, e eu disse pausa hein, vai ter mais depois. Pra falar sobre treta hoje, que eu sei que vocês gostam de treta, por isso você já vai sair dando um socão nesse like aí, se inscrever se não é inscrito e ativar esse sininho, porque eu sou o Lucas Almeida, dublador profissional e apaixonado por games, e você está no Dublando News, que a força esteja com você, vamos nessa! Pra quem achou que ocorreriam vários desastres no filme do Coringa esse ano, achou muito errado, mal aconteceram casos, teve aquele caso lá do Coringa da Cachaça, que a gente cobriu aqui, mas foi o único também, não deu muita treta não, provando que não é o filme que faz as pessoas enlouquecerem, e sim as pessoas mesmo ficam loucas no meio do filme. Teve até nego que saiu em briga de facão em sessão do Frozen, Frozen mano! Mas hoje a gente está aqui pra falar de Star Wars, porque ele estreou essa semana, né, a Conceição Skywalker, e houve obviamente uma perturbação na força em uma sessão de pré-estreia, adivinha onde no Brasil, onde mais? Por isso vamos viajar diretamente para Sorocaba, interior, onde as pessoas tiram leite de vaca pra sobreviver até hoje. Que sessão de pré-estreia do filme que fecha toda a saga Skywalker de uma vez por todas, ou a gente pelo menos espera isso? Obviamente seria lotada de pessoas ávidas a quererem prestar atenção no filme e ter um momento super épico e memorável nos seus corações, isso não é verdade? É, mas a gente tá no Brasil, Sorocaba, tem gente que não liga muito pra essas coisas não, só quer ver o filme no cinema pra postar no Facebook e manja de Star Wars, mas não manja nada. E essas pessoas ficam conversando no meio do filme! Jogando pipoca em você, acontece esse tipo de coisa quando a sala tá lotada. Por exemplo, na sessão de Avengers lá, cara, jogaram tanta pipoca em mim que eu nem precisei pagar pra comer no cinema. E o que acontece é que no desenrolar dessa sessão em Sorocaba, com o filme chegando nos seus momentos finais, lá no último arco, acontece um burburinho lá no canto da sala. Esse burburinho levanta, a coisa começa a ficar séria e daqui a pouco duas pessoas começam a sair no soco. Simplesmente porque uma delas não conseguia ficar quieta no meio da sessão pra assistir o filme. E temos imagens, olha só que imagem maravilhosa dos caras tretando ao som da canção tema de Star Wars. Eu só não posso botar o vídeo aqui, senão eu tomo copyright. Mas o interessante é que nem o filme tava acreditando no que tava acontecendo. Olha a legenda da cena lá, olha só isso! Os caras trocando o soco, olha só isso! Que barbaridade! A pergunta que fica aqui, na verdade, é... A força tava do lado de quem nessa história? Quem que tá com razão? O maluco que ficou conversando no filme inteiro e quis dar soco no outro maluco pra ele continuar conversando no filme? Ou o maluco que não tava conversando, queria assistir em paz e trocou o soco com o outro maluco? Por que o maluco tava conversando? Vocês já sabem, o júri popular da verdade absoluta tretificante são vocês, então eu quero saber aí nos comentários o que é que ganha essa treta. Mas verdade é que o filme não precisou ser interrompido, as pessoas foram contidas e a sessão terminou em paz. Olha só que bonitinho! Parando pra pensar, quem foi assistir a essa sessão deve ter ficado feliz da vida, né? É que teve bônus, teve luta ao vivo! No meio das cenas de treta lá, teve treta também na vida real aqui, não é nem 3D o bagulho, é 4, 5, 8D o bagaço aí! Enquanto o Cinemark tá cobrando 400 conto pelo kit de baldezinho de pipoca e copo, as sessões de Sorocaba tem luta ao vivo sem se pagar mais por isso! Tá perdendo pra concorrência aí, Cinemark! E aí, o que você achou dessa treta? Deixa sua opinião aí nos comentários e bora discutir, hein? Então você arrebenta esse like, se você ainda não arrebentou, sai no soco com ele! Se inscreve se não é inscrito e clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora, pra você ver mais conteúdo bacana, vai que você perdeu alguma coisa bem legal, né? Porque eu vou ficando por aqui por enquanto, muito obrigado por tudo, que a força esteja com você, aqui foi Lucas Almeida! E você viu dublando news no Dublando Coisas, tchau! E se ficou até o final do vídeo, digita aí, só tá errado porque não teve sabre de luz!